Bom dia, nós voltamos a falar aqui diretamente da Avenida Ciro Gonçalves. Estamos aqui em frente ao pátio da Prefeitura de Ouro Fino, onde ficam guardados os ônibus que fazem o transporte escolar do município, veículos que pertencem à Prefeitura de Ouro Fino. Conforme dissemos anteriormente, 11 veículos que fazem o transporte de alunos da rede pública foram furtados. Mas a gente tem que esclarecer o seguinte, o que foi levado, gente, foram os sistemas eletrônicos dos ônibus, como o tacógrafo, módulos que controlam todo o funcionamento eletrônico e elétrico. Sem esses equipamentos que foram furtados, porque as pessoas tiveram acesso aqui ao pátio, entraram e levaram esses equipamentos dos veículos. Sem eles, os veículos não andam e há o risco também de curto circuito, o segundo informado aqui pelo pessoal que cuida da frota da Prefeitura. E a orientação também que se passaram é que, em relação ao transporte, o transporte escolar feito com os ônibus está suspenso hoje. Mas as escolas estão funcionando normalmente e as vans estão fazendo, sim, o transporte de alunos. Transporte esse que é de responsabilidade da Prefeitura. Portanto, os veículos que são particulares, os que são contratados para prestar serviço, seguem normalmente trabalhando no dia de hoje. Apenas os ônibus da Prefeitura que fazem o transporte escolar e que foram alvos desses criminosos, provavelmente nesta madrugada, que não estão circulando. Os veículos estão aqui na garagem, mas estão sem os equipamentos de segurança, equipamentos que fazem com que esse veículo possa trafegar tranquilamente e fazer o transporte diário. Portanto, essas são as informações. É aguardada aqui também o trabalho, a chegada da perícia para a realização dos trabalhos da Polícia Judiciária. A Polícia Militar também já está aqui no pátio da Prefeitura de Ouro Fino, também dando esse apoio, fazendo esse registro. E no decorrer da programação, teremos outras informações, porque deverá haver aí um pronunciamento da Prefeitura e a gente espera também um pronunciamento do comando da Polícia Militar acerca do trabalho aí de rastreamento, tentativa de localização dos autores e tentar também recuperar todo esse material que foi roubado. A informação que nós temos também aqui é que um equipamento desse custa em torno de 10 mil reais. Então, imagina-se que o prejuízo dado aos cofres públicos, dado à Prefeitura de Ouro Fino, é um prejuízo bastante grande. Ainda não foi estimado, mas provavelmente é um prejuízo bastante grande em razão de cada equipamento desse custar em torno de 10 mil reais. As informações por hora são estas e a gente volta a qualquer momento na programação da rádio ou aqui também na nossa rede social.